Colorados de Pato Branco e região lotaram o pavilhão do bairro Jardim Primavera em Pato Branco. Os torcedores participaram do encerramento da 5ª Ação do Bem, promovida pelo consulado Pato Colorado, que representa o Internacional de Porto Alegre. O cônsul em Pato Branco lembra que na pandemia os torcedores tiveram a ideia de realizar ações em prol da comunidade. Foi lá que surgiu a Ação do Bem. Essa é a 5ª Ação do Bem, então não é a primeira que a gente vem fazendo. Começou lá em 2020 com a época da pandemia, quando a gente não conseguiu ir para os estágios, lá para o Beira-Rio. Inclusive a gente vai sexta que vem assistir o Granal no sábado. Como a gente não poderia fazer e não podia assistir jogos juntos como a gente faz, veio a ideia do consulado promover alguma coisa em prol do bem. Então surgiu uma coisa, a gente reuniu a cesta básica entre nós. E a gente fez doações em vários lugares e cidades. A ideia foi tão legal que no outro ano aumendo dobrou, no outro ano triplicou a cesta básica, nos três primeiros anos. No ano passado, a Ação contemplou a doação de sangue. E agora em 2024, uma doação para a PAI. Foram 170 kits para as crianças. Uma forma de marcar a presença do clube na cidade. Isso aí para o pessoal é muito gratificante, até pelos contatos que a gente tem lá no Rio Grande e tal, e a torcida apaixonada como que é aqui. Então isso é muito bom, isso é gratificante para nós demais. Para fechar a edição deste ano, os torcedores participaram de um jantar com a presença de ex-jogadores da equipe, como o goleiro Irã, o zagueiro Pinga e o goleiro campeão do mundo em 2006, Clemer. Tem torcedor que nunca teve um ídolo perto, a gente sente esse carinho de todo esse público aí, que não teve a oportunidade de ter a gente próximo assim, para conversar, para tirar o topo, para perguntar, tirar as dúvidas. Então isso é muito importante, tanto para nós, e como a gente começa a reviver tudo aquilo que nós passamos como atleta, e hoje dando essa alegria para os torcedores. O goleiro passou por várias equipes, mas não esconde que as maiores conquistas foram no Colorado. É o time do meu coração, onde eu conquistei os meus maiores títulos, Então estou ligado o tempo todo, estou recebendo convite para ir nas cidades também, não tem problema nenhum. E eu faço com o maior carinho, porque essa minha aproximação com o torcedor ficou muito forte no Rio Grande do Sul. Desde a época que eu cheguei aqui, eu tive o carinho de todo o torcedor colorado, também por tudo aquilo que aconteceu dentro da minha carreira aqui. Nós conquistamos aí os maiores títulos, e isso fez também com que as coisas ficassem bem fortes entre Clemer e Internacional. O evento reuniu torcedores de toda a região, como o caso do seu Jaime, torcedor das antigas. Trouxe até o ingresso do primeiro jogo do Inter no estádio Beira-Rio. Ele estava presente. No dia 6 de abril de 1969, Internacional 2, Benfica 1. O senhor ainda guarda lembranças do ingresso desse dia? Está aqui, lembrança do ingresso. No evento, o Internacional também trouxe a Pato Branco a caravana do Inter, com o ônibus, o saci, mascote do clube, e as taças das principais conquistas, como da Libertadores da América e do Campeonato Mundial. Uma noite especial para a torcida colorada na cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.